O caso mais marcante que tu pegou e famoso foi o da Matsunaga? Foi esse de notoriedade pública, assim? Não, não me marcou tanto, a não ser pela... É, no sentido de ter se tornado muito público, assim, esse foi o mais famoso, digamos assim? Não, um que me chocou foi da família Pesseguini. O que que era essa história? Não conheço. Era um menino de 14 anos, filho de policiais militares. Ele matou o pai, a mãe, a avó e a tiavó, e se matou. Então, esse é um caso que, pela repercussão, né? As pessoas talvez não queriam acreditar que uma criança, né? De 14 anos seria capaz de fazer isso. E pericialmente, a gente chegou no local e assim que a gente fez a leitura de algumas evidências ali, de alguns indícios, você olha e... A gente tinha um time muito bacana ali, de profissionais especializados em homicídio. Então, digamos que meia hora que a gente estava lá, todo mundo já estava convicto, né? Ou previamente convicto de que tratava-se de um homicídio seguido de suicídio. Quais são esses indícios? Porque eu fico imaginando, se eu entrasse nesse lugar, eu não ia conseguir entender nada. Quais são esses indícios que ficou tão óbvio pra vocês? Posição dos corpos, né? Então, você via que não tinha sinais de arrombamento na casa. A posição dos corpos, entendia-se que eles estavam dormindo, né? A posição depois da vítima do suicídio, né? Então, ele foi depois ali para acalentar. Acho que depois do ocorrido, né? Ele se arrepende, ele vai próximo da mãe e ali ele comete o suicídio. Mas muitas horas depois, né? E aí você tinha a mala dele pronta pra uma possível fuga, né? Você não tinha nenhum outro elemento que falava assim, isso não combina com alguém ter entrado aqui e ter executado uma família inteira, entendeu? Depois, né? Depois, com os exames da necropsia, ficou ainda mais provado a diferença do horário de morte entre os quatro primeiros e ele. É isso que eu ia perguntar. Como é que vocês sabiam que tinha essa diferença de horário? Como é que a polícia sabe esse tipo de coisa? O próprio corpo, ele já começa, assim que você morre e você está em determinada posição, já vai sendo depositado esse sangue, né? Então, começam a fazer manchas, aonde você já tem a indicação inicial de como a pessoa morreu. Então, passado umas seis horas, oito horas, então, se eu morrer assim, nessa posição, eu vou ter uma mancha branca ali no seu joelho, que é onde parou a circulação aqui, eu vou ter uma mancha das suas costas. Se eu movimentar esse corpo, essa mancha vai continuar. Então, isso já me indica como ele estava e há quanto tempo, né? Agora, mais especificamente, o IML de São Paulo, ele vai fazer determinados exames viscerais, laboratoriais, onde vai falar, até por digestão, né? Então, ele vai falar por outros exames, ele vai ser mais específico e falar, olha, aproximadamente fulano morreu tal hora, aproximadamente fulano morreu tal hora. Mas isso depois que se faz um exame mais específico, né? Mais específico. Quando vocês entram na cena para tirar as fotos e tal, tu já meio que sabe, aquela pessoa morreu há tanto tempo, essa aqui foi mais... Isso, isso. Mais há dez minutos, sei lá, por exemplo. Tu já consegue ter essa noção, assim? A gente consegue ter essa noção passada mais horas. Ah, tá, entendi. Quanto mais horas passar, a gente consegue ter essa noção melhor. Porque ele começa a entrar em rigidez e depois de 12 a 14 horas, ele começa a ficar flácido de novo. Então, você pega um que já está em estado de flacidez, mas já com cheiro, então não é uma flacidez recente de quem acabou de morrer, e o outro rígido. Então, esse daqui morreu bem primeiro, em horas, em muitas horas, que é esse. E os outros elementos da casa. Você vê a casa arrumada. Não teve confronto? Não teve, né? Não teve. Esse caso, ele foi... Não tem um motivo, né? Não entenderam por que isso aconteceu ou chegaram a entender? Ah, o... Nessas horas, aparecem 500 mil especialistas, né? É. Pra ajudar o menino, não apareceu, enquanto estava vivo, a família inteira, não apareceu nenhum especialista. Mas depois que morreu e aconteceu a tragédia, aí todo mundo é especialista. Então, isso eu estou te repassando como eu comprei, né? O peixe que eu comprei, eu estou passando pra você. Aí falaram que ele tinha uma doença degenerativa, e... Então, ele vivia realmente sendo muito assistido pela família, mas ao mesmo tempo podado, porque ele tinha uma doença que a família receia... Tinha muito receio que acontecesse alguma coisa com ele fora de casa. Então, a família podava ele de sair, né? E... E teve o... Um grupo de amigos que um desafiou o outro. Será que você tem coragem? Ah, eu tenho. Vamos fazer? Você não. E ele fez, né? Então, essa parte eu não... Não acompanhei tão bem. E ele fez, né? 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 Obrigado.